Me deixa ser o teu esquema menina Eu e você, nós dois a gente combina E se o coração se apegar, prometo vou te amar Pega na minha mão que eu não vou te largar Me deixa ser o teu esquema menina Eu e você, nós dois a gente combina E se o coração se apegar, prometo vou te amar Pega na minha mão que eu não vou te largar É, final de festa tudo pode acontecer E na saída eu esparrei em você Só de te olhar você levou meu coração Você tão linda, já imaginei ser a mulher da minha vida Lígua travou, me deu um frio na barriga Por um segundo você me tirou do chão Cozinha em cima Me deixa ser o teu esquema, menina Eu e você, nós dois, a gente combina E se o coração se apegar, prometo vou te amar Pega na minha mão que eu não vou te largar Me deixa ser o teu esquema, menina Eu e você, nós dois, a gente combina E se o coração se apegar, prometo vou te amar Pega na minha mão que eu não vou te largar Me deixa ser o teu esquema, menina Você tão linda, já imaginei ser a mulher da minha vida Me deu um frio na barriga Me deixa ser o teu esquema, menina Eu e você, nós dois, a gente combina E se o coração se apegar, prometo vou te amar Pega na minha mão que eu não vou te largar Me deixa ser o teu esquema, menina Eu e você, nós dois, a gente combina E se o coração se apegar, prometo vou te amar Pega na minha mão que eu não vou te largar Pega na minha mão que eu não vou te largar Ai, menina Respeito, focador O que é o coração se apegar, prometo vou te amar Eu e você, nós dois, a gente combina E se o coração se apegar, prometo vou te amar Música 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 Obrigado.